Partido é partido, é partido, é bom, elas mais bom, é bom, dá, bom, elas mais bom, partido, é bom Tchau rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês e bom galera, no vídeo de hoje trago mais um vídeo top pro canal Daquele modelo que nem vocês curtem, então galera já explode o dedo no like, já se inscreve no canal Ativa as notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos do canal, que agora vai sair vídeo frequente Então mano, já consegui me arrumar tudo pra gente gravar vários vídeos top pra vocês, conteúdo agora não vai faltar Então mano, já explode o dedo no like e fica sempre por dentro aí do canal, beleza? Então galera, trago esse videozinho aqui pra vocês, mostrando, infelizmente eu tive que levantar a saber galera No vídeo passado eu tinha baixado elas dois dias do chão, mas eu andei durante um tempo, mas agora eu vou ter que levantar Pelo seguinte fato que na minha cidade tá tendo muita blitz, muita coisa que tá impossível, impossível, impossível andar aqui Na minha cidade de carro baixo galera, infelizmente tá pegando tudo, meu carro não é legalizado e eu tô sem carteira Então pra mim não vira, não vira andar de carro, é baixar aqui da cidade galera Meu carro já tá parado, já faz dois dias hoje que eu tirei da garagem Só pra dar uma volta, pra esquentar o motor e tudo mais, pra não prejudicar também a saúde do motor do meu carro né Mas galera, então é o seguinte, não tá tendo jeito de andar dentro da minha cidade aqui Blitz toda hora, tá tendo várias coisas assim rapaziada Infelizmente a gente é muito criticado por isso, por andar com carro baixo Muita gente acha que a gente que anda com carro baixo não é trabalhador, a gente é um banho de vagabundo Mas não é galera, a gente tem que mudar essa noção, essa percepção com o pessoal Por isso que até um mês criei o canal pra mostrar a realidade da gente, a realidade do que a gente vive por trás disso Não é só malandragem, a gente realmente mexe nos carros, a gente trabalha, a gente luta pra conseguir aquilo E vem um policial e tira isso da gente Mas infelizmente acontece isso muito no Brasil hoje em dia Se Deus quiser vai mudar né galera Mas quando a gente não muda, a gente tem que fazer a nossa parte Então a Saavedra ficou dessa altura, não ficou da altura que eu pretendia Ficou bem mais baixa do que eu queria né Mas que nem no vídeo vocês podem ver Mas tá dessa altura Ainda tá rente pneu Mas ela tá parada galera Eu vou deixar ela parada aí durante um tempinho Vou gravar ainda os vídeos dela Vou gravar sim, mas aqui na garagem Os vídeos que eu tenho que gravar com ela Mas galera, então é isso Eu tô evitando ao máximo que saia a Saavedra por esse motivo Eu quero legalizar ela ainda Eu vou legalizar se Deus quiser Só tô juntando um dinheirinho E vou ver aonde que eu vou legalizar ela tudo direitinho, beleza? Pra legalizar um carro, vocês sabem que é a coisa mais complicada do mundo Pra legalizar um carro Então por isso que eu tô correndo atrás de tudo Já, já tô indo atrás de tudo Porque eu quero pôr o adesivinho assim escrito Em metro legalizado, rapaziada Vai dar certo se Deus quiser Então fiquem com o vídeo aí, mano Eu levantando a Saavedra Explicando algumas coisas aí pra vocês Ainda tá nas quatro molas Rosca, rapaziada Ainda tá nas quatro rosca Só levantei o máximo a traseira E ainda eu tenho que levantar um pouco a dianteira Então é isso, rapaziada Curtam o vídeo aí Deixa o like, se inscreve E tamo junto, galera Falou! Vamos pegar a bichinha Vamos ver se tá alta mesmo, né? Tô triste agora Como é que ela vai fazer? Ela vai abaixar a ONU? Vai abaixar aí Abre aqui Promessa é dívida Aí o golzinho, ó Rapaziada, vai mexer agora, mano Nossa senhora Nossa senhora É, eu vou ter que vender essa caixa Rapaziada, vamos Pô, se pensar original nela agora, mano Agora, agora, agora Como é que vai ficar esse trem, velho Vai ficar uma bosta, eu tenho certeza Mas Fazer o que? Já tirou ela daqui, não? Já? Já, já tirou Vamos ver como é que vai ficar, mano De modelo Mexer nela aqui Deixar bem top Confirmando de acordo que vou Ficou montando, mano Rapaziada, vamos fazer o seguinte aqui nessa via Vamos pegar Levantar a rosca aqui no máximo Deixar ela toda alta Vou deixar ainda a suspensão de rosca na frente Eu tenho a original lá em casa Atrás Eu vou pegar Vou pôr a suspensão que eu consegui Consegui o par de suspensão original Com o amigo meu Juninho da Double Family Então eu falo o seguinte, galera Vai lá no Instagram No Facebook Segue-os lá Compartilha Faz tudo isso Que eu vou deixar aí no link na descrição Aquele que tá me fortalecendo isso daqui Tá ajudando a gente pra caramba, beleza? Então tamo junto, mano Vai lá e segue lá Vamos pôr aqui Eu não sei se vai precisar Tirar a ponta de eixo Tomara que não Mas eu não quero tirar Pra poder fazer outra Gastar mais dinheiro ainda Mas vamos ver que a altura vai ficar, mano Você sabe o que é fixe? e não e aí e aí e aí e aí e aí e aí e dor no coração é jesus vamos andar igual tomar aqui ó o bambi será que rola é lógico a cara merece o meu canal quem sabe é um projetinho diferenciado traseira alta frente baixa se cabe direto roncando pop 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 quem sabe né rapaziada bora fazer um vídeo de massa mano fazer um vídeo de massa nela a frente eu curti dessa altura porque não tava pegando tanto os dois nossa velha na hora que que é isso olha isso rapaziada imagina mano andar de jeito vocês fizeram um vídeo levantando toda traseira baixando toda frente andar pelo menos uma semana assim quem sabe né velho e hoje montamos aqui fala que mobília eu não fazendo nada montando ali rapidinho já vai pegar as originais já colocar no lugar e suspensão de rosca é bom top top mano infelizmente vai para o armário essa fazer o que né a gente tira algumas coisas para vim coisas novas pirata zero zerinho rapaziada vamos ver agora que que dá né conforme for andando projetinho vou falar pra vocês o que é isso vai tá indo rapaziada tiramos a rosca aqui olha pra você ver o tanto que a rosca dela era boa mano olha aqui rosquinha com dedinho mano com dedinho ela rosquinha bolinha da tebão tudo zero tudo zero rapaziada um cuidado direito só tá suja e acabou ficando dessa altura rapaziada dessa altura ficou alta ficou alta com força aqui tá faltando uma coisa que acabou arrancando depois eu tenho que pregar ela com o parafuso aqui com a colinha na audite ficou dessa altura mano agora fazendo o mesmo processo do lado de lá da mola né aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai levantar aqui a frente dela vai deixar alinhada as caixas de ar aqui embaixo deixa ela bem alinhadinha altinha bonitinha mesmo assim ainda vai ficar um pouquinho mais baixinha e tal mas vai dar pra gente correr menos risco da polícia olha aí a traseira que ficou ficou até boa essa altura é realmente só para não correr o risco rapaziada porque pra quem não sabe eu tô sem carteira de motorista tô tirando a minha eu não quero tomar multa muito menos perder o carro pro guincho né e pra quem não sabe meu carro também não é legalizado então por esse e outros motivos que eu tô fazendo essa escolha né mano mas pode ter certeza que vai vir um projeto muito massa pra gente rapaziada pode ter certeza isso é só durante um período que eu falei pra vocês eu quero focar também um pouco mais agora no som eu focando agora no som montando quatro graves tudo certinho eu vou legalizar ela e baixar o resto que dá mas aí eu vou andar só cato pode ter certeza fazer o mesmo procedimento aqui quando tiver pronta eu volto com vocês porque ele ia embora quem disse deu certo roda tá pegando lá de lá na suspensão vai pôr expansorzinho ali na roda e vamos ver né rapaziada mas ficou dessa altura velho na frente a gente nem mudou porque ficou baixa do mesmo jeito agora eu tô desanimado o negócio tá mais dinheiro é o jeito né rapaziada menos original mano é foda rapaziada ficou da mesma altura que tava na rusca nem adiantou muito não dependendo vou ter que comprar outro eixo só outro eixo vamos ver que os mais arrumam né provavelmente vou ter que comprar um eixo usado provavelmente bom rapaziada eu tô vindo embora aqui pra casa mas eu tô dentro do carro já vim aqui na casa do amigo meu já entregar já entregar a suspensão original dele tá ligado rapaziada então eu tive que voltar a suspensão de rosca porque a gente botou a original tava pegando demais e ficou da mesma altura da de rosca então a gente pegou em vez de mexer mais no carro dá mais duas cabeças a gente só trocou a suspensão novamente então a gente pegou a suspensão de rosca pôs no lugar e aumentou ela o resto que tinha que aumentar ficou da mesma altura que tava então realmente não mudou nada galera então tava conversando com um amigo meu eu vou ter que comprar outro eixo da saveiro vou deixar esse eixo com a ponta de eixo feita guardada então quando mais pra frente quando eu legalizar resolver minhas coisas tudo certinho eu vou colocar novamente e vou baixar ela no chão rapaziada mas por enquanto eu vou comprar o outro eixo mais pra frente não vou comprar agora porque a grana tá curta rapaziada sabe como é que é as coisas né pô o eixo no lugar deixei ela alta como troller infelizmente não gosto mas eu vou ter que andar com ela alta né e se eu comprar tudo certinho vou filmar tudo pra vocês filmar outro projetinho rapaziada mas infelizmente ou felizmente não sei né esse foi o vídeo se você gostou não esquece deixa o seu like compartilha com seus amigos infelizmente não deu pra gente fazer nenhuma alteração no saveiro mas é o que deu pra hoje né rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal mano tô voltando com a frequência com tudo gravar os vídeos agora que eu me arrumei tudo direitinho nos horários vai dar tudo certo então tamo junto galera se inscreve deixa o like compartilha e é nóis tchau